Tira... Ai, que lindo! Ai, que lindo! Olha o pai! Cuidado que cai aí, gente! Igual o geninho! Viu, vai, Helena! Igual o geninho jogando pedrinho! Lulu! Ô, Lulu! Lucas, dá um tchau! Olha aqui! Olha aqui, olha aqui! Que que você tá fazendo? Eu tô jogando pedra! Jogando pedra? Jogando pedra? Jogando pedra! Bem, mas... Assim, mais ou menos... Opa, quase caiu aí, gente! Faca! 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 O que que faz? Faca! Ó, vem essa de mim! Faca! Está acertando pedra? Ô Lubito! Zoa! Essa não vai. Está leve. Está leve? Ó! Olha! Fica aqui, vem! Vem! Cuidado que machuca! Machuca! Cuidado que esse daí machuca! Esse daí é grande! Vem! 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 Ah! Olha esse pau aí! Está aqui! Boca! Vem cá! Vem cá! Vem com a mamãe lá! Olha! Olha! Não dá essa para mim! Não! Ué! Essa é maior! É! Nossa! Meu Deus! Nossa! Está lascado tio! Corre tio agora! Nossa! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa! Cuidado! 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 Vem para cá! Olha o formigueiro! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Vem para cá! Vai quebrar a sua varinha! Sai daí! Vem para cá! Corre atrás dele! Mas chama daí! Nossa senhora! Caralhae! Tá tudo pronto! JESUS intماedi do que está feliz! Obrigado.